Sejam bem-vindos ao canal TechTutos e a mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje você vai aprender como contar o seu vídeo aqui no software. Se você não sabe como criar um projeto em uma sequência, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Para adicionar um vídeo aqui no programa, você vai clicar aqui no menu File, Import ou Ctrl I. Ou se preferir, você vem aqui no Project e dá dois cliques aqui nesse espaço em branco. Ele vai abrir essa janelinha e você está aí e escolhe o vídeo desejado. Como o meu já está aqui, eu vou adicionar ele para cá para a Timeline. Ele vai vir a esses dois arquivos aqui, o arquivo de vídeo e o arquivo de áudio. Pode ser que no seu venha o áudio apenas com essa barrinha azul. Mas só você vir aqui nessa outra barrinha do lado e altera ela para cima ou para baixo que você vai estar vendo o áudio. Aqui nós temos a indicação de Left and Right. O Left é o áudio que vai sair do lado esquerdo e o Right é o áudio que vai sair do lado direito. Para cortar, você vai vir aqui nessa barrinha de ferramentas, na Razor Tool e daí você vai cortando o seu vídeo. Mas aí você deve estar se perguntando, como é que eu corto exatamente onde eu ponho a agulha? Seleciona a Razor Tool, aperta o C e daí você vai aproximando aqui, olha, até essa barrinha da Razor Tool sumir. Quando ela sumir, ela linkou ali na barrinha da agulha. Daí você só apertar que ela já corta exatamente onde a agulha está. De novo, ela sumiu agora. Dá um clique que ela corta. Ok? Outra forma também de cortar exatamente onde a agulha está é apertando o Ctrl Shift K. Então, arrasta aí. Aperta o Ctrl Shift K, cortou. Aperta V para as ferramentas de seleção. Daí, corta e arrasta de novo. Caso o vídeo não esteja linkado, ou seja, esteja o vídeo e o áudio separado, para você cortar, você aperta o C novamente para ativar Razor Tool. E daí, com o Shift, você consegue cortar os dois ao mesmo tempo, exatamente onde a agulha está. Porque quando eles não estão linkados, ou você corta apenas o vídeo, ou você corta apenas o áudio. Ok? Mas você pode cortar também os dois. Então, apertando o Shift, vai aparecer essas duas gilets sobrepostas e dá um clique que ele corta. Ok? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, favorite, compartilhe nas redes sociais, inscreva-se para as atualizações e não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook. É isso aí, vou ficando por aqui e até a próxima.